Oi galera, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Caio Brasil, você está francesando no ar diretamente aqui da base da empresa MRTI estava ali dentro ali almoçando, olha a máquina que chegou aqui rapaz passa um pano nessa Volvo FH é a nova 500 está aqui o parceiro Davi aqui, está lavando, chegou agora guerreiro aí é máquina hein, se liga só aí é máquina não rapaz, aí é máquina pura se liga só, olha o detalhe dela aí é ouro hein Davi, pode crer está com os estes todos, o que tem diferente esse daí Davi, diz aí pode aparecer mano, de boa é uma direção hidráulica acompanhada com um sistema elétrico, fica mais leve a direção dela é mais leve, tem o suporte para televisão suporte para televisão, a 460 não tem não? não é aquelas 500, só esta essa é o que, essa 2020? é, são todas ah, entendeu legal são todas recentes é outro luxo aquela é do final do ano, 2019 para 2020 esta é 2020 essa que vem também há mais umas poucas, mas esta é exclusiva é exclusiva é exclusiva é exclusiva está zero bala ou Davi? está 0 a 0? já tem 65 tem 65 sim eu vi que ela não está com o tag da empresa ainda e tal mas não, eu vou por agora vai por agora esta foi uma caminheta emprestada ah, entendeu também é uma caminheta de cortesia já vai ela vem assim aham, pode ser mas tem o suporte de televisão tem retarder tem bancos climáticos tem direção assistida acompanhada caramba elétrica certo em andamento ela fica rígia em parada ela fica manteiga é mesmo? ela parada ela fica a direção caramba galera olha aí para fazer a manobra tem retarder tem retarder enquanto as outras só tem abafador escapa exatamente é o caso da minha mãe a minha mãe é abafador tem um retarder tem um retarder não, a tua já tem retarder é retarder já tem retarder estou adaptando ela ainda esta semana tem retarder tem caixa de Scania é muito Volkswagen é um bom é uma boa máquina também mas eu já vi o pessoal falando que prefere a Volvona a Volvona a Volvona temos cabine mais alta exato e tem mais compartimentos também deixa eu só passar aqui esse Davi posso subir Davi? olha lá então aí galerinha Davi aí o Davi ele trabalha aqui pessoal mas ele vive na Suíça e ele trabalha aqui na correria na parte alemã a parte alemã que lado que é ali Davi? a parte alemã a parte alemã é onde ganha muito mais é onde ganha mais e você está trabalhando aqui né eu vim para aqui mesmo mas está na correria ele está sempre lá na Suíça também galera olha aqui o que eu falei para vocês no outro vídeo pessoal que não tem o compartimento na mão e a mão só tem aqui na frente Davi mas olha os detalhes rapaz tem um sistema de refrigeração olha aí o frigo é maior exatamente tem o congelador e tem a parte congela pois pois é divisória e é mangelão olha aí galera olha só pessoal está zero bala galera está cheirando a novo olha esse banco aqui nossa Davi são todos assim de origem caramba banco de origem bonitão painel ah olha os compartimentos dentro também e tal tem mais aqui os dois rapaz a galera no Brasil vai pirar com esse vídeo aqui mano olha aí e essa câmera confortável já deu um relax nela rapaz já vim dizer que não é tão confortável como a da mana a mãe ela tem um colchão que é mais fino mas é um colchão top demais Davi é um colchão que é ele é ortopédico é gostoso demais vai correndo eu descobri que medo exatamente mas olha aí galera olha o detalhe em cima olha só que viagem os compartimentos é outra coisa não é é máquina é luxo é ouro puro legal aqui é o teto solar aqui em cima vai fazendo ah isso faz pra deixar é vai descobrindo pouco a pouco Davi tava ali dando uma lavada ali uma limpada já aproveitei já perguntei pra ele ele deixou galera mas é isso daí olha só é luxo isso fica ah esse fica guardando as coisas trava aqui também é Davi tá aí tá aí cadê tem olha tem o sistema para televisão ah esse que é o suporte que você falou já com o cabo já com o cabo e tudo ah olha só tem dois pouca carregadora poxa o da man meu só tem um só mano tem luz vermelha por cima por cima ah certo 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 tá aí também aqui também já vem também isso na condução noturna fica bastante legal olha aí fazenda é mosquiteira e aí ele tem que destravar alguma coisa ah fechou olha aí pessoal pô mas esse teto aí é um luxo também rapaz olha só que delícia mano olha o Davi o Davi tem de altura tem quantos Davi um metro um metro e pouco um metro e pouco um metro e setenta e tal por aí quase oito do vidro elétrico você fica de pé na cabine de bola olha só para proteger do sol galera elétrico é outro nível é outro nível tudo em cima é lá em cima para abrir olha lá abrir no teto solar é uma brechazinha mas é bom exato aí é ouro puro tranquilidade Davi vai descobrindo pouco a pouco se fica ali vamos dar uma olhada aí deixa eu ver se ainda dá pau para é é isso aí o carro novo ainda vai adaptando aprendendo vamos ver qual que é liga aí vamos ver não ligou nada não olha aí pessoal que luxo é uma máquina boa demais não ligou nada não esse farolinho lá em cima é máquina é máquina é máquina demais pessoal naná lá embaixo não não liga em cima deixa eu ver qual que é lá embaixo mas olha só o detalhe dela ela é linda demais a vova é linda demais ligou 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 farolinho lá em cima presença total show de bola é isso aí exatamente show de bola aos poucos vai adaptando é isso é isso aí Davi em cima ligou em cima ligou de boa só mostrar essa parte aí o Davi está colocando os farolinhos aí tudo olha a visão daqui galera só daqui que é um conforto demais está colocando as luzes fazendo um esquema e é isso aí demorou firmeza da visão vou encerrar o vídeo aí dá um abraço pessoal do Brasil aí Davi um abraço aí para vocês todos vamos que vamos vamos que vamos estamos juntos é isso aí encontramos aqui o Portuga Porreiro gente boa conheci ele hoje ele já deu a assistência o que precisar só dizer e vamos que vamos aí nessa correria valeu pessoal grande abraço Caio Brasil diretamente aqui de Lyon pose vamos que vamos galera olha o pique do garoto aqui está calor pessoal olha o pique está calor daqui a pouco a gente joga uma mangueirada aí já era valeu grande abraço pessoal se inscreva no canal vamos que vamos e é isso aí para a estrada vovão 500 3124